É, ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, esse é o seu espaço. Seja muito bem-vinda à Rede Boas Novas, maior TV cristã do Brasil e maior produtora de conteúdo cristão da América Latina. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e é um grande prazer, mais uma vez, nesse dia lindo, poder entrar na sua casa e bater esse papo muito legal com você. Hoje sobre arte cristã. O programa está muito interessante. Nós vamos falar sobre arte cristã com Deise Lacerda, que é professora de dança e bailarina. Seja muito bem-vinda. Muito prazer, Tereza. Estou aqui muito à vontade para falarmos sobre esse assunto maravilhoso que eu respiro todos os dias. Também a Diel Hazaitz, que é diretor teatral. Acertei? Acertou. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Legal. No artesanato, nosso amigo já conhecido de vocês, Luciano Esteves, nos ensinando a fazer uma camisa com técnica de spray e moldes vazados. É isso? Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez por estar aqui. É um prazer imenso. Gosto muito desse programa. Muito legal estar aqui. Difícil? Não. Nunca é, né, gente? Nunca é difícil. Nunca é. Mas é uma camisa personalizada. Personalizada. Ainda mais cristã, né? Com símbolos cristãos. Legal. Se você gostou, se interessou e gostaria de aprender a fazer essa camisa, fica ligado que daqui a pouco a gente vai aprender a fazer. E na música, Dedilani, seja bem-vinda mais uma vez. Ótimo. É sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E olha, nem preciso chamar você para participar desse bate-papo, né? Falar sobre arte cristã já está no teu mundo também, né? Tudo de bom. Então, por favor, você está mais do que convidada a participar desse programa, não só cantando, mas também conversando com a gente. E você que está em casa é mais uma vez convidada a participar do nosso programa. Como? Não só assistindo, mas também mandando sua sugestão de tema, sua sugestão de culinária, enfim. Para participar do Espaço Feminino é muito fácil. O nosso e-mail é espaçofeminino.com.br Arruba boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv E o nosso canal do YouTube é youtube.com.br Boas Novas Oficial. Lá você encontra esse Espaço Feminino daqui a pouco. Vem como toda a grade de programação da Rede Boas Novas. Se você prefere o WhatsApp, código 21 981510069. Não tem desculpa para não participar, para não interagir com a gente. A gente te aguarda também nas outras plataformas. Vamos começar, então, com música. Vamos ouvir a Dedilane cantando a música Crer e Obedecer, do CD João 316. É isso? Isso aí. Espaço é todo seu. Obedecer, do CD João 316. Deus falou Não coma desse fruto, senão irás morrer Mas o homem escolheu ao seu Senhor Desobedecer Desde então O pecado separou o homem do Seu criado amor Entrou a morte, a violência, o egoísmo E também a dor E o homem tem brilhão E o homem tem brilhado o seu caminho Assim tão sozinho Querendo preencher Querendo preencher com coisas De qualquer maneira Entrega o seu Filho Entrega o seu Filho Para salvar A humanidade inteira Quem não crê Quem não crê está condenado E quem não crê está condenado E terá E terá a vida eterna E quem não crê está condenado E quem não crê está condenado E quem não crê será perdoado E terá a vida eterna Em Jesus E o homem tem brilhado o seu caminho Assim tão sozinho Querendo preencher com coisas Esse vazio Na escuretão procura encontrar a luz Mas o caminho para se acelerar Se chama Jesus Porque Deus amou o mundo De tal maneira Quem entregou seu Filho Para salvar A humanidade inteira Quem não crê está condenado E quem não crê está condenado E quem não crê está condenado Que terá a vida eterna Em Jesus Porque Deus amou o mundo De tal maneira Entregou seu Filho Pra salvar a humanidade inteira Eu sei que quem crer será perdoado E terá a vida eterna em Jesus E terá a vida eterna em Jesus Se você crer, eu não irá obedecer Estamos de volta com o Espaço Feminino Se você ligou sua TV agora, hoje estamos falando sobre arte cristã E aqui conversando comigo agora já na intimidade Eu tenho a Deise, o Adiel, a Dedilane e o Luciano Que vai nos ensinar daqui a pouco a fazer uma camisa Mas tivemos a garota surpresa Que ele também trabalha com o teatro cristão, inclusive Exatamente Então, por que não, né? Compou aí a nossa sala E eu adoro quando essa sala fica assim lotada Porque fica igual você aí em casa assistindo com a família E o papo ainda fica mais gostoso, né? Com certeza Eu acho que a gente não pode começar assim Esse bate-papo sem meio que definir, né? E eu sei, claro, para cada pessoa A definição pode ser um pouquinho diferente Mas é legal, ok? A gente já escuta os pontos de vista A partir do bate-papo legal Então, Deise, qual é o principal objetivo da arte cristã para ti? Para mim, é conseguirmos agregar frutos De pessoas não cristãs para o mundo cristão O que acontece? A arte, ela consegue captar essas pessoas No meu ver, mais facilmente Porque, por exemplo, eu trabalho com dança Sou balerina, coreógrafa, diretora E eu sinto que a arte, ela traz um sentimento para fora De uma pessoa que está assistindo bem mais fácil Claro Não que a palavra de Deus não faça isso, gente Com certeza ela faz isso Mas eu sei que a arte, ela vai em lugares Uma estratégia diferente, né? Não pode, de repente, chegar Por exemplo, a gente pode chegar num local totalmente não cristão Nós podemos chegar numa comunidade De uma forma muito mais acessível Porque você levar assim Vamos levar a dança para uma comunidade E, obviamente, que numa comunidade A gente vai dançar o quê? Hoje, no Brasil, a cultura do Brasil é o funk E a gente pode fazer uma coreografia de funk cristão A gente pode fazer um hip hop cristão Para a gente, com mensagem de Deus Falar de Deus para essas pessoas Levar esperança para elas através da dança É até uma quebra de paradigma, né? Porque alguns ritmos, por exemplo A gente ainda tem um pouco de resistência, né? É, infelizmente A nossa mente cristã ainda precisa ser trabalhada, né? Isso é uma coisa que, assim, a gente depende da conquista Que a gente vai chegando no nosso espaço Porque eu acho que quando a gente consegue realmente mostrar a Deus A partir do que estamos fazendo As pessoas começam a olhar para a gente de forma diferente Eu não sei se para vocês no teatro, no canto é assim Mas eu sinto que para a dança é assim Eu hoje, mulher falando é mais fácil Mas talvez fosse um rapaz falando no meu lugar Não seria a mesma coisa Porque hoje dentro da igreja Um rapaz dançar ainda tem muito preconceito As pessoas já olham com um olhar, assim, diferente E é complicado você esperar receber de Deus antes E julgar antes, né? As pessoas normalmente julgam antes de ver aquilo Eu acho, Deise, que a gente pode até dizer Que a arte cristã Ela é uma estratégia não só para chegar onde a Bíblia não é aceita Mas também para abrir a mente dos crentes, né? Com certeza E assim, às vezes fácil Às vezes um pouco mais difícil Porque a igreja já vem durante anos No mesmo patamar Numa mesma regra Numa mesma direção E quando você fala para ela Peraí, vamos na direção aqui da arte Um pouquinho Choca Choca bastante A mudança, né? Eu acho que gera um pouquinho de resistência Gera resistência E assim, quando você também tem uma mente Um pouco muito preconceituosa Acaba sendo mais difícil Mas nada que a gente trabalhando com jejum Oração, propósitos Dobrando nosso joelho Pedindo para que Deus realmente apareça A gente diminua E entra a palavra do Senhor Entra a presença do Senhor Ai, não tem Resolve, rapidinho Não fiz a sua mente Adiel? Bom, a arte Ela é Ela é A cultura E história de um povo, né? Então, nós como cristãos Nós temos a nossa própria arte Então, colocamos nessa arte O evangelismo, né? Eu estava até conversando lá no camarim com eles Que a arte tinha que sair um pouco Daquelas coisas que a gente conhece E não só Muito principalmente falar do evangelho Falar do amor de Jesus Mas também ajudar as pessoas no social Legal, legal A gente fez um filme Não é bem isso Mas é dentro da arte, né? Fiz um filme agora sobre Sobre violência contra a mulher Então, é um filme secular E que está ajudando muitas pessoas Eu pensei assim Eu vou fazer isso, não vou Porque é um filme meio pesado Forte, né? Forte, porque fala sobre violência contra a mulher Mas falar de um tema desse Não tem como não ser forte Exatamente E eu tinha que No roteiro Eu tinha que colocar a realidade Porque a história é baseada no caso verídico, né? Então Por exemplo O Ministério Público O Poder Judiciário Viram o filme E gostaram tanto Que estão debatendo sobre o filme Levando para um tanto de lugar Inclusive foi para a Espanha Para Portugal Para o México Eu fiquei até assim, né? Então, assim Eu acredito No poder da arte Para poder a gente alcançar as pessoas Sim Poder transformador, né? Transformador Exatamente É isso que eu acredito Como a arte tem Ela tem um poder muito grande Eu estava falando para a gente A gente fez a peça O Inimigo Alguns Alguns décadas atrás Essa peça O Inimigo Foi o que escrevi ela O Gevi Então, assim A gente fez no Maracanãzinho Se converteu 3 mil pessoas numa noite Uau! Glória a Deus Então, aquele monte de gente se convertendo Isso é uma cruzada, né? Exatamente Então, assim O poder até então A direção da igreja Achava aquilo meio ou não Que senhor de teatro Não sei o que Isso aí não é de Deus Isso é coisa do mundo E quando ele viu As pessoas da igreja Viram que Alcançamos as pessoas A gente chegou e Mostramos ali o amor de Jesus ali As pessoas viram de qualquer coisa Muito diferente, entendeu? Eu acho bacana Você falou Que o filme sobre a violência Contra a mulher É um filme secular Mas eu acho que o poder da arte Em temas como esse Também é muito legal A igreja ainda tem Às vezes um pouquinho De dificuldade em tratar Sobre certos assuntos Sim Em púlpito, digamos assim E uma oportunidade muito boa E uma estratégia muito boa Porque eles precisam ser tratados As pessoas Só porque estão na igreja Não quer dizer que não passam Por problemas como esses Igreja é um hospital Exatamente Inclusive Desculpa interromper Já interrompendo Não, claro Estava lá conversando Com a promotora pública Falando com ela E tal Aí eu falei Que era evangélico E tal Não sei mais o que Que sou cristão Aí ela falou Você sabia Que 40% Da violência sexual A violência doméstica Está dentro das igrejas evangélicas Pum Olha só Um soco no cara Não se toma Muito é possível Então Eu fiquei assim A gente tem A gente tem que ter um compromisso Não só lá Ficar pregando Falar do evangelho Que isso é A principal coisa Mas a gente tem que sair Assim A gente poder ajudar as pessoas Fazer um outro Ou algo mais Pelas pessoas Entendeu Algo mais assim Você trazer as pessoas Tem uma igreja evangélica Que tem aquelas coisas Do 3S Sabão Sopa E salvação E depois Só depois que é falado Do evangelho Tem que ter que cuidar da pessoa Você tem que Dar de comer para a pessoa E aí depois Cuidar dela Então é legal isso A gente está Comprometido Com o social Com as pessoas Com a sociedade em geral Vendo essas coisas Vocês não acreditam Meu Deus do céu Dentro da igreja Acontece isso? Acontece? Sim Infelizmente acontece São pessoas Iguais As que estão fora Da igreja É o lugar Como você falou A igreja é lugar De gente doente Pessoas Precisando de ajuda Né? Eu sempre falo Com o pessoal Quando a gente Dá curso de evangelismo Eu falo assim Preparando a pessoa Para o campo missionário A gente sempre fala isso Que igreja É aquartelamento É o lugar Onde a gente Recruta os soldados Prepara os soldados Eles vão para a guerra Para o combate Tem aqueles grupos De forças especiais Comandos e tal Que são lugares Que ninguém quer ir Né? Mas lá Às vezes eles são feridos A gente tem que voltar Para a igreja Para ser tratado Para ser curado Para ser tirado Os carrabichos ali Da ovelha e tal A igreja é exatamente isso É o lugar de ser Tem problemas Só Deus sabe E eu acho bacana A gente também Se colocar nessa posição Para as pessoas entenderem Que nós também Somos pessoas Como as que estão Na igreja Nós também Nem nos machucamos Não é porque Estamos em liderança Ou estamos trabalhando Ou estamos aqui Que também não passamos Por problemas E E Se igualar A quem está lá Porque Na verdade Nós somos iguais Inclusive Acho que Nós como líderes Porque por exemplo Eu sou líder Do Ministério de Dança Lá da igreja Nós como líderes Acabamos Carregando coisas Dos nossos liderados Porque as vezes Ele só tem a gente Para pedir ajuda Dentro de casa Não tem Eu tenho uma liderada Que ela passava Coisas absurdas Dentro de casa De passar fome Inclusive Então assim As vezes Ela vai lá Para casa Para comer É uma coisa Que assim Nós somos Realmente Quem precisa Abraçar Essas pessoas Porque nós somos Vamos dizer Um socorro Para essas pessoas Somos um SOS Na vida dessas pessoas E eu acho Que Deus também Nos levanta E Ele também Nos molda nisso E Temos que ser gratos Porque assim Deus não coloca Em posições Que talvez A gente lá na frente Não entende Mas agora A gente fica assim Mas Deus Como aqui na minha casa Lá na frente você vai olhar assim Nossa foi super necessário isso E são pessoas Que agora podem ministrar Para outras vidas O que Deus fez Na vida delas Perfeito Dejilane Como é então Qual o objetivo Da arte cristã Para você Então A arte Em relação A música Como é maravilhoso Esses dias Eu estava pensando O que seria assim Se não houvesse música Eu estava pensando No mundo sem música Seria cinza Seria cinza Mas a música Ela traz uma essência Ela traz algo bom E eu dou aula Para adolescentes Lá na igreja E eu dando aula Sobre música Para eles E eu disse Como seria o nosso culto Sem a música Vamos parar para pensar Não teria Ministério de Louvor Não teria O grupo de coreografia Porque precisa da música Sim A gente iria adorar a Deus? Sim Existiria adoração Mas que delícia A música Ela traz algo Eu acho fantástico Porque Deus Ele trouxe para nós Coisas visíveis Mas também pensou No nosso ouvido A música Ela te transporta A uma adoração E como é importante Ter uma boa letra A minha sobrinha Ela está em fase De preparar Para fazer Uma festinha de 15 anos A gente está preparando E está naquela fase De escolha de música E eu falei para ela Sai com essa música aqui Aí fomos Em uma música em inglês E fomos Falei Vamos ver a tradução da música Fomos observar a tradução Quando eu li A tradução da música Falei Jesus Mas por que esse povo Faz isso? A melodia é tão legal Música tão bacana Aí você vai ver a letra E a letra é ruim Então assim A gente não toma esse cuidado Às vezes a gente gosta Da melodia Acha bacana Ela não entende a letra E leva E a música tem um poder Assim, arrebatador E fica até um alerta Aos compositores Tanto cristãos Quanto seculares Para a gente tomar esse cuidado Porque vamos tentar Produzir assim Coisas que vão Vai gerar glórias Ao nome do Senhor Seja falando O nome de Deus ou não Porque não precisa Necessariamente Ter o nome de Deus Na música Para que aquela música Glorifique a Deus Mas que a gente se preocupe Quer dizer Uma música que eu poderia Colocar na festa Da minha sobrinha Não vou colocar Por causa da letra Que é horrível Então assim A música Ela tem um poder incrível Ela nos eleva A adoração a Deus A gente poderia Com certeza Adorar a Deus Sem música Mas adorar a Deus Com música É muito bom É tão bom Que ele criou ela Para a gente É algo assim Que está na nossa responsabilidade O Senhor Ele deixou As sete notas Musicais E você vê que através Dessas sete notas Sai um milhão de coisas Acordes Muitas coisas E está na nossa mão A responsabilidade De compor boas letras Para que edifique A nós E aos outros também Legal Luciano É Juntando o que ela falou E o que os outros falaram O objetivo A única diferença Da arte secular Da arte cristã É o objetivo Qual é o nosso maior objetivo O que você está querendo dizer Com aquela peça Ou com aquela arte Ou com aquela dança Qual é o teu objetivo É falar de Deus É falar sobre a violência É causas sociais O que você quer dizer com isso É o objetivo A única diferença Só que A gente tem que caminhar muito ainda Porque a arte cristã Não fica só dentro da igreja Ela tem que abrir Aprear a tenda Tem que abrir o espaço Realmente Por quê? O que acontece? Ah, é para a igreja Vamos fazer uma pecinha Não, não é uma pecinha É um trabalho Entendeu? É um trabalho Tem que ter qualidade Tem que ter qualidade O objetivo é esse Falar de Jesus Falar de Deus Mas com qualidade O mundo tem um espetáculo Usa luz Usa máquina de fumaça Usa toda aquela arte cênica Com o objetivo De aparecer Um espetáculo apenas Nós podemos fazer isso tudo E com o objetivo maior Que é falar de Jesus Entendeu? Então essa diferença É o objetivo Mas temos que ter trabalho Temos que cultivar esse trabalho Com afinco Com afinco mesmo Dedicação Compromisso Com a obra de Deus Que é o ministério E com isso Fazer grandes trabalhos E não fazer uma pecinha Como o pessoal Às vezes fala Eu acho que a gente Tem um potencial Assim que a gente ainda Há de descobrir Eu sinto que Músicos Atores Atrizes Dançarinos Cristãos Eles têm uma dedicação Diferenciada Por quê? Por causa do propósito Então o potencial Que isso tem Assim Eu creio Pela fé Que é Hollywoodiano Que é Assim Para concorrer Com qualquer lugar do mundo Basta a gente descobrir Isso e saber aproveitar A gente vai para um break E já já a gente volta Conversando mais Sobre arte cristã Estamos de volta Com o Espaço Feminino E agora nós vamos aprender A fazer Esta camisa aqui Com essa técnica O meu nome? Molde vazado Molde vazado E spray Olha que legal gente Ela é bonita E ainda tem uma mensagem A mensagem de Cristo O símbolo do cristianismo O peixe Legal Então nós vamos Então pega aí Um papel e uma caneta E anota O que você precisa Para fazer Esta camisa Para fazer A técnica de spray Com moldes vazados Você precisa de Uma camisa Ou uma t-shirt Preta Ou cor escura 100% algodão Tinta para tecido Na cor da sua preferência Fixador para roupas Amaciante de roupas Papel cartão Papelão Ou um molde vazado Papel adesivo Lápis de desenho Borrifadores Para uma cor A ser usada E tesoura Lembrando que se você Perdeu aí Algum material Não deu para anotar tudo Daqui a pouco Vai estar lá No nosso site Ou você encontra Esse programa Na íntegra Lá no Youtube E lá você pode assistir Quantas vezes quiser Então fica tranquilo Aprende a fazer a camisa Que vai dar para anotar Tudo já já Beleza? Vamos lá Luciano Como é que funciona? Bom, primeiro você escolhe o desenho Da sua preferência Você faz o risco dele No papel E passa para esse papel Adesivo Legal Que ele abre aqui assim Ele solta E adere aqui A camisa Eu já fiz aqui Ah, você fez um branco Legal Aqui é o papel Adesivo Eu vou chegar com a tinta E vou jogar em cima Da camisa E depois Quando ela estiver Já mais ou menos seca Eu tiro o adesivo E vai ficar o fundo Da camisa Legal O fundo do peixe Deixa eu mostrar aqui De novo gente Dá para ver aí? Dá para trás Agora Vai ficar assim E como é que é esse? É um borrifador qualquer? Olha, tem dois tipos Tem o borrifador Comum De salão Passar roupa E tem o aplicador Que já é especializado nisso Entendi Que ele Lembra aqueles Esprei de De veneno Exatamente Então O que acontece? Nós vamos botar a camisa aqui É bom Ver aqui gente Ele forrou bem O espaço Porque espreito Não tem como controlar Muito a direção Que vai A tinta Então para não ter sujeira Olha Você vem aqui Começa Aos pouquinhos Está vendo? Olha Olha Gente Gente Esse borrifador Dá um efeito Diferentizado Você vem aqui E vai aos poucos Modelando ele Se você quiser ampliar mais Você amplia mais A gente tem Essa tinta aí Tem A tinta para tecido Qualquer tinta Entendi Legal Aqui Aí você joga Eu costumo misturar Com álcool Porque o álcool evapora E fica só a tinta Que a água Ela dilui muito E Vaza Demais Entendeu? Entendi Faz sujeira É E aí Você usa O mais Mais Você quer Botar ele mais 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 forte Mais forte Aí quando tiver Já Muito molhado Você vem com o paninho E começa a secar Aqui na parte de cima Para ele não migrar Entendeu? Para quando você puxar Puxar É Você não vai Legal Danificar a peça Aí você vai Está aberto? É Está no off aqui Agora vai Aí ele foi Dá para ver o efeito Aí você vai O jeito que você A intensidade Rapaz Olha só Sai de perto de mim Se vocês não querem Levar a borrifada Isso Vai fazendo Aleatória Viu gente? Já dá para fazer Uma em casa Até aí Sem nenhum segredo Grande Não tem segredo Legal Pronto Está cumprida a promessa Não está tão difícil Não Isso Não falei que era fácil E aí Você espera um pouquinho Até secar E você tira ele Entendeu? Não tente fazer isso em casa Com a tinta ainda mole Tá gente? Estou fazendo aqui Mas Está acostumado Gente Olha aqui Simples assim A tinta seca Tem algum Eu vi que tem alguns Materiais que estavam lá Que ainda não usou Não Eles já são para depois Depois Como o fixador Você vai lavar com o fixador Apesar que essa tinta Para tecido Ela não solta Mas mesmo assim Para garantir E quando você lava Você bota uma maciante Para a peça ficar mais macia Fixador e amaciante E amaciante Aí deixa lá de molho Como é que funciona? Não precisa deixar de molho Só lavou e bota na corda Entendi Viu o efeito? Muito legal E isso é o molde Que você quiser fazer Molde Eu fiz também aqui De teatro Mostra Olha aí Gente Que legal Olha esse A dele também né Tem outro ali Ah Esse aqui De nota musical É de nota musical Deixa eu mostrar Olha só Bem legal E aí A cor que você quiser Misturada com a tinta Da preferência Dá um efeito Bem legal Muito legal Esse foi mais simples E mais rápido Graças a Deus De vez em quando é bom né Ver umas coisas simples aqui Que dá até pra gente fazer em casa Lembrando aí que tá no final do ano Tá aí uma sugestão de presente Bonita E não muito clara né É diferenciado Personalizado Luciano muito obrigado Os contatos apareceram aí na nossa tela Se você gostaria de contratar De fazer um pedido Procure o Luciano A gente vai pra um break E já já a gente volta Com mais espaço Pra menina Estamos de volta hoje falando sobre arte cristã E eu tava aqui sentada esperando voltar do break E eu não podia deixar de lembrar você Que obra de arte cristã Feita por Deus Que você é Você pode imaginar Deus te desenhando É A imagem e semelhança dele Claro que todo mundo se acha lindo né Agora tu imagina Eu vou desenhar essa daqui Parecida comigo Eu acho que um dos maiores trunfos de um pai e uma mãe É quando o filho sai a nossa cara né Meu marido disse Eu nunca achei Eu só vi quanto eu era bonito Quando a minha filha nasceu a minha cara Porque a nossa filha É a cara do meu marido É Deus criou você A imagem e semelhança dele Você é templo do Espírito Santo Você é uma das criações mais lindas Sabe assim Quando você olha pro seu filho e diz Cara como é que eu fiz isso Agora imagina Deus olhando pra você e dizendo Caramba olha só o que eu fiz Que coisa linda Você é arte É Assim como a camisa que o Luciano fez A gente pode Às vezes sem falar Sem nada Só com uma mensagem Numa camisa Levar Jesus Você Sozinha Sem fazer nada Já é Jesus Andando na terra Você É Projeto dele Você é especial Você é amado Você é amada Nunca se esqueça disso Você é arte Das mãos de Deus Tudo que a gente faça Que a gente crie Com a maior excelência Que a gente possa Aqui na terra Não vai se comparar Ao capricho De Deus Quando ele criou cada detalhe seu Então não esqueça disso Você é uma privilegiada Você é criação Uma imagem e a semelhança De Deus Voltando aqui Nosso bate-papo A gente falou muito Sobre o potencial Que a arte cristã tem E eu sinto que finalmente Nós estamos Acordando para isso Não diria que já acordamos Nem diria que já tem tempo É uma coisa para mim Recente Mas eu ainda sinto Não sei se é coisa só minha Que ainda existe um pouquinho De resistência Vocês sentem Ou não E por quê? Sentimos Como também vivemos Isso Não tem como Por exemplo Se você vai levar A sua arte Com dança Não são todas as igrejas Que permitem dança Legal, né? Eu sei que também Com os meus irmãos Também é assim Eu sei que com música Certos ritmos A gente não pode entrar Na igreja E como a gente faz Corografias Tem coreografias Que assim Esse estilo de música Que você vai dançar Não pode ser feito Na igreja Por exemplo Uma dança afro Gente É um preconceito Gigante Você levar a afro Para uma igreja cristã Não é fácil Não é fácil Porque assim Primeiramente Gente Quem foi que criou isso? Foi o nosso papai Lindo, maravilhoso Tentaram roubar da gente Acho que estão conseguindo Estão conseguindo Exatamente E você vai lançar Com o ritmo do afro Gente Não tem como Você vai fazer Os movimentos do afro Se você vai dançar afro Você tem que fazer Os movimentos do afro E é incrível Não, porque você está Exaltando outro deus E tal E aí Não são todas as igrejas Que você consegue entrar É você para saber A motivação do meu coração Exatamente Exatamente Isso é muito difícil E aí nós temos Que dar um jeito Modernizar um movimento Como nós vamos Modernizar um movimento Que já existe É uma coisa muito louca Na interpretação Também temos Esse problema Exatamente Certos papéis São criminalizados Na igreja Tem certos Atores Que também se negam A fazer Ah, não vou fazer O papel do diabo Por exemplo Não, não quero ser Chitou na diabo Interpretar o diabo A Diel já fez Várias vezes A Diel já fez várias vezes Perto inimigo Também já fiz algumas E a gente já passou Por tremendos preconceitos Em cima disso Certa vez Nós fomos apresentar Numa igreja E o presbítero da igreja Queria desligar o som E ele acabar com a peça No meio do caminho E aí Não deixaram E ele foi para o meio Passou pela gente No púlpito E fez o sinal Que estava tudo errado E foi embora Entendeu? Então já Existe esse preconceito Determinado de papel Determinado as músicas Que a gente coloca Na peça Que tem Que tem que ter Esse tipo de música Ah, uma música Que tem Teor violento Tem que ser uma música Violenta, né? Então Mesmo assim Não pode Se essa música Não é disso Essa música não Então como é que nós Vamos interpretar Determinado de papéis Se existe esse preconceito Esse problema É igual o filme Eu ia falar Só mais sobre o filme O filme eu procurei Ser bem realista Fazer uma coisa bem Porque na verdade Como ele está até falando aqui A peça não é para cristão A peça é para o pessoal Que está Ou até mesmo cristão Que está na igreja Passando por aquela situação Então Muita igreja não quer Que passe lá Porque o filme é muito forte E realmente tem algumas coisas O palavreado dentro do filme Que é a realidade Que acontece mesmo A cena Aí você vai fazer Um cara Cometendo violência Contra uma mulher Dizendo glória a Deus E aleluia Eu acho para mim Que isso é muito mais chocante Do que Até falam assim Ah, mas tem criança Tem de adolescente Então tira as crianças Leva só Vamos fazer a peça Só para os adultos E tal Inclusive assim Foi tão interessante Por exemplo Que a gente Teve uma exibição Tinha uma adolescente Que começou a chorar Não, porque ela falou Porque aconteceu com meu pai E com minha mãe Ai Meu Deus Entendeu? Então assim É uma coisa bem real E mexe com as pessoas Então assim Há muito preconceito mesmo Eu estava falando para eles Antigamente Eu sou bem velho Nós tínhamos uma época Que a gente Guitarra na igreja Era um Era coisa do diabo Do sapicó Não podia Teatro Nem pensar Você imagina Boas novas Hoje tem 24 anos Transmitindo Jesus Imagina 24 anos atrás Quando a gente começou Teatro Porque não podia Televisão Crente ter televisão em casa Crente assistir televisão Então por quê? Canal de televisão Vocês não entenderam? É um negócio bem complicado É complicado E como ela falou A gente tem que Ainda tem Como também o Luciano falou Nós temos ainda Alguns caminhos A percorrer ainda Por incrível que pareça A gente poder Poder dizer Falar Mostrar a nossa arte Mostrar a verdade Enfim Mas é bem complicado Em relação a música Há também Há também Uma certa resistência Porque Há uma preferência Para hinos mais avivados A gente sabe Que as pessoas Preferem mais isso E quando você canta Uma música Mais de reflexão As pessoas Meio que se decepcionam Até Tipo Eu esperava Alguma coisa a mais Esperava Para o cantor Para o ego do cantor É ótimo Ver a igreja glorificando Pulando Batendo palma Mas às vezes O senhor quer Traz uma mensagem De reflexão E às vezes termina aquilo E todo mundo fica olhando Tipo Cadê o glória? Cadê a lua? Excelência na igreja Então assim Há uma certa resistência também Porque as pessoas Às vezes esperam Algo mais Avivalista Uma música mais Que levante a igreja E às vezes não é aquilo Às vezes tem que cantar Uma música de reflexão Uma música de adoração Uma música lenta Tranquila Eu acho legal A gente falar sobre arte cristã Porque isso me traz A memória Que a gente falou muito De coisas mais pesadas De preconceito Então isso é uma coisa Mais adulta Mas existem crianças também Nossa E o trabalho Se começado Desde criança Daqui a alguns anos Não vai mais existir Essa resistência Não vai mais existir Esse preconceito E legal Falar nisso Me lembra De dois produtos Que a Boas Novas Tem criado aí E que estão indo Nessa contramão Se você já Acompanhe o Espaço Feminino Você já me ouviu Falando sobre o CROIS Sobre o Missão Arpa O CROIS É um musical cristão Aí De um tempo pra cá Entrou na moda isso Pra criança Youtubes e tal Videozinhos com músicas Que nós cantávamos Quando era criança E tal Bonitinho E tal Uma febre E virou um nicho Por muito tempo Que só eles dominavam E os nossos filhos Eram isso também Que assistiam Com isso em mente A Boas Novas Em parceria com E que filmes Criou o CROIS Que é um musical No mesmo estilo Só que ao invés De ensinar qualquer música Ensina versículos E referências bíblicas Cantadas Tem uma história Todo um enredo Mas o que ensina Não é só o versículo bíblico Mas também a referência Em ritmos legais E o Missão Arpa Mesmo modelo Só que traz de volta As músicas Os hinos da Arpa Que tinham também Caído no esquecimento E nisso Eu já puxo o gancho Procura no Youtube CROIS BAND Ou Missão Arpa Que você vai conhecer Quando a gente fala aqui De pessoas abrirem a mente De que arte cristã Tem um potencial bacana A gente não está Querendo completamente Mudar a cabeça de ninguém E nem menosprezando Coisas que já Têm a sua eficácia E que existem E eu, por exemplo Me considero nova Me considero com uma cabeça Eu adoro cinema Quisera eu poder sempre Ver filmes cristãos no cinema Televisão Dança Arte Eu acho que todo mundo Tem o seu papel na igreja Mas eu também sou apaixonada Pela Arpa Cristã Eu acho que As letras são lindas Desculpa, Dedilane Mas eu acho assim Que hoje em dia A música Está tudo muito parecida As mesmas notas Os mesmos ritmos Tudo muito igual E cara Tem umas notas Tão bonitas na arpa Tem umas melodias Tão diferentes E a gente esqueceu Eu acho que está Na modinha do worship Então a galera Está vindo muito Nesse boom Desse movimento E aí está dando certo Não para mim Desculpem Porque eu sou muito Assim, aleatória Eu escuto milhares de ritmos Ainda mais para uma pessoa Que compõe uma coreografia Claro Você não pode ficar parada Em uma coisa só Senão você perde A sua personalidade E aí se torna chato Mas gente Está captando jovens Isso aí a gente não pode Virar as costas Porque está captando Muitos jovens Mas eu acho que A gente também pode Inserir outras coisas A partir disso A gente tem que ser Malandro Eu acho assim Uma coisa que eu tenho Quando me chamam Para dar palestra De teatro Essas coisas Na igreja Que eu vou também Fora da igreja Porque a minha profissão É essa Eu trabalho com teatro No cinema Essas coisas Então eu sempre estou Fazendo alguma workshop Alguma coisa Uma das coisas Que eu tenho falado Os famosos infantis Foi tão interessante Eu estava falando Antigamente Assim que acabou A ditadura Existe um movimento Chamado de motim Que era o movimento Teatral infantil Ou seja Aquilo era um Projeto Para revitalizar O teatro No meio dos jovens Das crianças Eu acho que Para se a gente quiser Transformar alguma coisa No meio cristão A gente tem que fazer Teatro infantil Exatamente Fazer o teatro infantil E a gente vai formar A plateia Dar curso para teatro Criar uma nova geração Isso Exatamente Eu e minha esposa Minha esposa é formada Em arte também Eu sou em teatro Mas assim A gente está dando curso Para criança Formando arte educadores Para poder Isso não é dentro das igrejas Para as pessoas saberem Trabalhar com teatro Contação de história Enfim Para a gente formar Uma cabeça Voltada para o teatro Explicando Como é que funciona o teatro Legal Porque o teatro Ele trabalha a percepção sensorial Que é o ver Sentir e pensar Eu trabalhei Semana passada Eu fiz uma oficina Para criança e adolescente E os que estavam mais empolgados Mais De maquiagem também E de teatro Pantomima De teatro Busca e gesto Então tinha que pintar a cara Tinha que fazer uma série de exercícios Mas os que estavam mais Afim com o mesmo Eram as crianças E os adolescentes Os jovens estavam lá Então tu vê que é uma pureza E uma garra De querer aprender E passar isso Entendeu? Uma certa vez Eu fui Em Bangu Numa apresentação De um evento lá E eu fiquei o dia inteiro Lá com as crianças De um orfanato E elas viram Eu ensaio A gente almoçou lá Ficou o dia inteiro Com as crianças De um orfanato E quando eu fui apresentar Tinha muita gente E durante a apresentação Eles estavam lá embaixo E eu fiquei olhando para eles E eles Agora vai acontecer isso E eles gravaram Na peça toda Entendeu? Então eles absorvem isso Entendeu? É interessante Então realmente Essa ideia De trabalhar com criança É o nosso futuro Realmente Da arte cristã Trabalhar com jovens E adolescentes Principalmente criança também É importante Para que essa arte criança Inclusive na dança Gente As minhas maiores turmas São de criança Não tem dúvida E é onde eu mais me delicio Não que eu não me delicie Nos adultos Mas a criança Ela te surpreende Isso Porque assim Você fala para ela Olha a expressão agora É de tristeza Você não vai imaginar Uma criança Fazendo expressão de tristeza Porque normalmente A vida da criança É uma beleza Nós adultos Pensamos assim E aí a criança vem E dança E interpreta Você fica assim Eu não acredito Que um pingulinho fez isso Eu sou dessas É muito bom Ela te surpreende Ela traz de você Ela puxa de você algo E é bom Principalmente na igreja A gente fazer isso Com uma criança É incrível Como que quando O grupo de crianças Que tem lá na igreja Dançam A atenção da igreja Ela é muito maior Do que quando os adultos dançam A gente está chegando Perto de época de festas De Natal E na minha igreja Sempre tem cantatas De Natal Ai uma delícia E de todas as idades Tem a apresentação de Natal Da missão de surdos e mudos Tem a apresentação Da missão com a terceira idade Tem jovens e adultos Tem crianças Cara Quer ver a igreja super lotar É o dia do Natal das crianças É legal Muito bom Exatamente O dia mais lotado Porque vem papagaio periquito Tio vó, primo A família inteira vê Cara Se tu não cuidar Tu não entra no dia das crianças Olha esse potencial Exatamente Eu vou te falar O maior evangelista da igreja É uma criança A igreja não chama só o pai Ela chama a família inteira E é muito bom Você trabalhar com a igreja E é bom também Quando a criança erra Se não errar Não tem graça nenhuma Meu pai Ele adora o dia das crianças Porque Ele não quer que ninguém Toque nas crianças Ai vai aquele um Que é mais quietinho Só que não Ai começa a dar pirueta no meio Ele acha o máximo A igreja fica Espontaneidade Eu acho que essa é a palavra Da arte cristã Gente, acho que a gente vai ter que marcar Um arte cristã Parte 2 O programa já terminou E a gente falou pra mim Isso aqui Só a pontinha do iceberg Eu queria agradecer Assim, de todo o coração A Deise, a Adiel A Dedilane, o Luciano Pelo artesanato Pelo bate-papo Pela música Pela conversa Olha esse sorriso, gente Essa daqui conquista só assim O Espontaneidade do Brasil foi muito especial Espero que a gente tenha aí aberto a sua cabeça Ligado uma luzinha lá Pela arte cristã E sobre a arte cristã Não só na igreja Mas também fora dela O nosso potencial evangelístico aí Nesses tempos difíceis Tem que ser exponenciado Pra gente alcançar Porque Ele tá chegando, gente Os sinais estão aí aparecendo claramente E Ele tá voltando E nós temos que Fazer o que Ele mandou, né? Nós somos discípulos E nós não somos daqui Exatamente A gente tem um trabalho a fazer A gente termina com música A música O Deus que Adoro Do CD João 316 Até o próximo Espaço Feminino Um grande beijo Tremendo e poderoso É outro Deus que eu adoro Pois pela sua palavra Tudo veio a existir Ele sustenta o universo Ele inspira os versos Das mais belas canções Que o homem tenta escrever Ele enviou Ele enviou o seu filho O universo O Deus que eu adoro O Deus que eu adoro Mudou a minha história E vai mudar a sua É só você acreditar Tremendo e poderoso Tremendo e poderoso É o Deus que eu adoro Pois pela sua palavra Pois pela sua palavra Tudo veio a existir Ele sustenta o universo Ele inspira os versos Das mais belas canções Ele enviou seus filhos Para salvar eu e você Para salvar eu e você Ele é invencível É o Deus que eu adoro É o Deus criador Que sustenta o universo O Deus que eu adoro O Deus que eu adoro Mudou a minha história E vai mudar a sua É só você acreditar Ele enviou seu filho Ele enviou seu filho Para salvar eu e você Ele é invencível E seu nome a poder A poder A poder Deus que eu adoro É o Deus que eu adoro É o Deus criador Que sustenta o universo O Deus que eu adoro Mudou a minha história E vai mudar a sua